Bom dia pessoal, estou aqui no sítio Mata Verde, aqui nosso amigo S1Motos, em sábado agora de 2024, sábado 10 de agosto, tem uma grande vaquejada aqui no sítio Mata Verde, no parque Campo Verde, que ele vai estar com o estacionamento disponível aqui, para vocês que querem guardar seus carros, sua moto com segurança, preço acessível, é aqui, próxima vaquejada, colado né, vizinha vaquejada aqui, aí o sentido de custódia vem por aqui, aí da vaquejada só é, já está avistando aqui a oficina e a entrada do estacionamento do amigo S1Motos, com preço acessível, com segurança, aí, você deixa sua moto, seu carro com segurança, meu amigo S1Motos, aí o estacionamento é isso aqui, vocês estão vendo aqui, o estacionamento é isso aqui, vocês vão observar aí, aí você guarda sua moto, seu carro com segurança aqui, você guards sua moto, com segurança aqui, o estacionamento é isso aí, ó, o vizinho oficina aqui ó vizinho oficina aí ó dia 10 agora de agosto de 2024 você vai aí ó estacionamento da Guadalajara aqui do Mândido Parque Campo Verde, Sinti Mato Verde, Puxa e Pernambuco isso aí venham guardar suas carros no estacionamento do Mândido S1 Motors